Rapaziada, aqui quem fala é Fabrício Tô aqui pra mostrar pra vocês Olha só o que eu tenho aqui Olhem só Olhem só isso galera É um gongo galera Vou abrir ele aqui pra você ver Mostrar ele mais assim Olha de perto galera É um gongo Ele come grama, tá ligado? Botei uma grama aqui pra ele comer Mas eu vou botar mais algumas, tá ligado? É um bicho Muito Legalzinho, tá ligado? Ele não é tão Venenoso assim Mas não pode pegar ele com a mão Porque ele pode acabar mordendo E o lugar incha Fica inchado, né? No caso E sangra E é muito perigoso mexer com esses bichos Apesar dele não ter veneno Mas não pode pegar ele com a mão Não pode Porque esse aqui Ele é muito Ele pode acabar mordendo, tá ligado? Ele pode acabar mordendo E a mordida dele dói muito Olha ali, ó É um gongo galera, ó Eu botei um grama aqui pra ele comer, tá ligado? Eles comem grama Mato, folhas Esse tipo de coisinha aqui, tá ligado? Tipo grama, mato, folha Até cascas de árvores Eles comem É um bicho que tem um bocado de pernas, tá ligado? Se eu não me engano Eu acho que ele tem 27 pernas E ele já tá doido pra sair aqui da vazia, ó Galera Eu tô pensando em ficar com ele aqui por uns minutos Para botar ele para brigar com outros insetos Para ver quem ganha, né? Mas nem uma malvadeza não, galera Não é malvadeza nem nada Eu só tô querendo pegar ele Para cuidar dele, do bichinho Apesar que ele não Apesar que Gongos não se criam, né galera? Mas esse bichinho aqui, ó Até que é inofensivo Ele não faz nada demais pra pessoa Mas não pode pegar ele com a mão Não pode Que se não Ele acaba mordendo Olha as pernas dele como não é Ó Ele de pertinho aqui, ó É um bicho um pouco brabo Ele é um pouco bravo Tá ligando? Olha aí, ó É um pouco bravo E ele gosta de comer grama Folhas E é isso Falou rapaziada Tamo junto É nóis É